Hoje eu vou falar sobre uma das plantas daníneas mais agressivas que existem no mundo, tanto na agricultura como na jardinagem, que é a tiririca. Aliás, você sabe identificar uma tiririca quando ela nasce num gramado? Eu vou mostrar. Por exemplo, eu vejo esse gramado aqui, bem verdinho, mas nem tudo aqui é gramado. Essa aqui não é grama, é a famosa tiririca. Mas como saber o que é grama e o que é tiririca? Se as duas são bem verdinhas e bem parecidas. Primeiro, a tiririca cresce bem mais do que a grama, ela desenvolve bem mais rápido. E também a folha dela tem uma diferença. Eu vou mostrar aqui a folha da grama. Você pode ver que ela é quase lisa. A grama tem uns riscos bem... Bem fininha. Um risco no meio bem fininho. Já a tiririca, o risco do meio é um pouco maior. Então, a folha da grama é quase lisa. Aqui, grama. Grama. Tiririca. Então, essa é a diferença. Então, se você ver assim, maiores na sua grama. Então, tenha certeza que isso aqui não faz parte da sua grama. É a tiririca. Mas, por que você não deve deixar a tiririca crescer assim na grama? Porque, com o tempo, ela vai sufocar a grama e vai matá-la. Como ela desenvolve mais rápido do que a grama, então, com o tempo, ela vai tomando espaço da grama. E ela se multiplica muito rápido também. Não só pela semente. Quando ela cresce mais do que isso, ela coloca umas sementezinhas, derruba a semente e reproduz mais. Como também ela se reproduz pela raiz. Então, se você deixar, ela vai se alastrar mesmo e vai tomar de conta. Mas, o que podemos fazer para que a grama possa... Mas, o que pode ser feito para combater essa perigosa passou-grama? Assim, na minha opinião, a maneira mais eficiente é por meio de abestida. E tem vários aí. Eu não vou recomendar nenhum aqui, mas você pode pesquisar na internet. Que tem vários. E são bem eficientes. Para o combate da tiririca. Que você consegue arrancar a tiririca pela raiz. Só que, na minha opinião, o firmino, ele não é muito eficiente. Porque a raiz da tiririca, ela cresce bastante. E ela tem umas ramificações embaixo. Então, se você tirar com o firmino, Você não vai tirar tudo da tiririca. Então, ela vai crescer novamente em outro lugar. E tirando assim também, Às vezes, a pessoa pode arrancar. Você vê que saiu bastante... Saiu uma raiz aqui. Só que... A raiz quebrou. Então, ficou ainda. Parte da ramificação dela lá embaixo. Então, provavelmente vai nascer em outro lugar. Ou vai crescer mesmo no mesmo lugar. Ela é assim. Então, a maneira mais eficiente é você aplicar herbicida. Algo que ajuda também é manter a grama sempre aparada. Então, a tiririca, ela não vai se desenvolver muito se você manter a sua grama aparada. Talvez esse conjunto. Digamos, você apara a sua grama do jeito que está aqui. Você apara a grama junto com a tiririca. Aí, daqui a uns 5 dias ou 10 dias, Aí, você aplica o pesticida. Próprio para a tiririca. Se você colocar outro, pode danificar a sua grama. Tem um que é próprio para a tiririca. Que mata a tiririca mesmo e a grama não sente. Então, você pode... Pode esperar esse prazo. Aí, você apara a grama. Aí, espera uma semana ou duas semanas. Para ficar mais seguro, duas semanas. Aí, você aplica o pesticida. Que é quando a tiririca está crescendo novamente. Então, isso vai ajudar a tiririca a... Vai eliminar a tiririca do seu jardim. Claro que isso não é permanente. Com o tempo, ela nasce de novo. Mas o pesticida, ele ajuda a passar um período bom sem tiririca. Ela nasce isso aqui, tipo uma batata. Na verdade, parece até uma... Uma mini macaxeira. Ou aipinha. Não sei como você conhece aí na sua região. Ver se eu consigo focar aqui. Aí, focou. Isso aí. Nasce vários desse aqui, embaixo da terra. De uma única tiririca, nasce vários desse. Por exemplo, faz dois dias que eu apareço a grama aqui. Veja como a tiririca, ela se destaca. A grama, ela... Quando eu apare, ela fica com esse aspecto de seca. Assim. Ela só melhora depois de uns... Uns dez dias. É que ela começa a ficar verdinha novamente. Mas a tiririca, veja como ela fica. Como cresce. Dois dias que eu aparei a grama. A grama continua do mesmo jeito. E a tiririca, como cresceu. Como se destaca. Então, tem essa diferença aí. Se... Quando você apara a sua grama, o jardineiro apara. Você vê... Esse desenvolvimento aqui, tão rápido. Tenho certeza que isso aqui não é grama. É tiririca. Então... Você pode... Tentar o veneno. Esperar um pouco. Mais uns dez dias. E aplicar o veneno. Ou então, se for pouco assim, tira com a mão mesmo. Tenta ir mais fundo possível. E puxa. Nem sempre sai com a raiz. Ela quebra. Se quebrar assim, ela vai nascer novamente. Ou... Você pode usar o firmino também. Então... Quebrou. Deixa eu ver se aqui... Esse... É... Saiu com um pouco de raiz. Esse aqui não é nem a metade do que ficou lá embaixo. Ou ela nasce nesse mesmo local ou nasce em outro local. Então... É isso aí. Espero que essas dicas tenham lhe ajudado aí. Se você gostou, deixe seu joinha aí. Se inscreva no canal. E... Obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. E aí... E aí... E aí...